O Gama, no sábado à noite, foi lá no Carneirão, em Alagoinhas, no interior baiano, e venceu o vice-campeão baiano, o Atlético de Alagoinhas, por 1x0, um golaço do Vitor Xavier. O Gama saiu bem no segundo tempo. A equipe do Atlético de Alagoinhas foi para cima, mas o veteraníssimo Rodrigo Calaça, 39 anos, conhecido em todo o estado de Goiás, jogou muito tempo no Goiás, também no Itubiara, fechou o gol e garantiu o placar de 1x0, a vitória para o Gama, que recebe agora no próximo sábado, às 17h, no Bezerrão, uma cidade satélite do Gama, o Brasiliense, é aquela velha história. Foram três jogos esse ano no Candangão. O Brasiliense ganhou um, mas no final o Gama foi o campeão, o Candango em cima do Brasiliense. Clássico de cara, um derby no futebol Candango. Mas o bom é que começou bem para os dois aqui do Distrito Federal. Luiz, aquele abraço, uma ótima semana a todos ligados e conectados aqui conosco na Fonte TV, na marca do Pernodiluiz.